O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, fez a Casa das Mulheres reunir mulheres para pensar sobre isso. Eu acho que é extremamente importante a gente estar aqui reunida no dia 25 de julho, né, para falar de coisas que nos unem tanto e muitas vezes nos causam dor, mas que estão aqui para provar que a gente está aqui para mudar essa história, né, para ressignificar essa história. Então foi um evento muito gratificante, com certeza eu aprendi muito mais do que eu pretendia, né, vir ensinar. Eu me senti muito acolhida hoje de tarde. E eu achei maravilhoso, porque além de ver os relatos que são muito parecidos com experiências minhas de vida, só o fato da gente ter oportunidade de falar, a mulher negra falar da sua dor, da sua alegria também, da sua conquista, e isso ser olhado com um olhar compreensivo e não como se estivéssemos nos vitimando ou como se estivéssemos fazendo dissensões de pessoas brancas, por exemplo, já é um alívio, assim. É um dia para a gente comemorar a possibilidade de estar juntas, apesar da gente ter toda uma política, uma condição social que é para a gente não estar aqui, né, que é a gente vive uma política de genocídio de mulheres negras. E a morte da Marielle, por exemplo, é uma dessas representações. Então, quando a gente consegue estar vivas no dia de hoje e se reunir num grupo de 30 mulheres negras conversando sobre isso, esse é um motivo para a comemoração, muito embora a gente saiba que a gente ainda tem muita coisa aí para fazer.